Olá pessoal, bom dia, bom dia pra você, os passarinhos cantando aí, passarinho aqui no chão, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você aí, dando uma volta aqui, fazendo uma caminhada hoje de manhã, hoje quarta-feira né, caminhar, andar um pouco, interagir um pouco com a natureza, estamos aqui, trazendo um pouco pra vocês, daquilo que a gente pode colher, daquilo que a gente pode realizar, colocando os nossos projetos em dia né, colocando nossos projetos em prática, nossos sonhos, então o seu sonho pode se tornar uma realidade né, e com muito afim, com muito trabalho, a gente vem conquistando, e quero que vocês conquistem também o seu espaço, conquistem seus objetivos, sejam eles pessoais, materiais, da sua existência, o quanto você quer colaborar com o universo né, estou aqui procurando fazer a minha parte, a minha contribuição, o meu trabalho, dentro daquilo que a gente se propôs a fazer, da reflexologia podal, então a reflexologia podal, o empenho, a vontade de transmitir tanto conhecimento, vem nos proporcionando coisas incríveis né, e aqui a gente está caminhando, dentro do condomínio, aqui o condomínio Mont Blanc, aqui em Sorocaba, e aqui é a nossa nova residência né, hoje a gente pode estar desfrutando, estar morando num local muito bacana, muito tranquilo, e tudo isso, porque a reflexologia está nos proporcionando isso, e eu quero que vocês se empenhem né, vocês meus alunos, minhas alunas, você que me segue nas redes sociais, se empenhem, da mesma forma que nós estamos aqui, conseguindo realizar os nossos projetos, os nossos sonhos, você certamente também poderá realizar os seus, mas precisa de muita determinação, precisa verdadeiramente de muita vontade, determinação, fazer o seu melhor a cada dia, o melhor a cada momento né, e fazer sempre, fazer sempre, buscar sempre fazer o melhor, dentro daquilo que nós ensinamos, na nossa metodologia de ensino né, o simples, o prático e o objetivo, seja o mais simples na sua vida, seja o mais prático em sua vida, seja o mais objetivo possível em sua vida, que assim você vai poder aí, cada um no seu tempo, na sua jornada, no seu empenho, a sua dedicação, você poder, também, conquistar o seu espaço, nós, nós, em passos firmes né, estamos aí, conquistando o nosso espaço, é, avançando sempre, sempre, entregando o nosso melhor, então, você que está fazendo o nosso curso, faça o seu melhor, nós iniciamos agora, a turma de outubro, então, você que está na turma de outubro, está começando agora, faça o seu melhor, você que já é das outras turmas, foque no ensino, que a gente está passando, dúvida, pergunta para o professor, dúvida, pergunta para a minha equipe, que nós estamos aqui, de prontidão, para te ajudar, para que você possa, conquistar os seus projetos, conquistar os seus intentos, conquistar o melhor, que a vida pode lhe proporcionar, seja onde quer que você more, é uma cidade pequena, é um lugarejo, é uma cidade grande, como eu já comentei, todo mundo tem oportunidade, no local mais abastado, tem oportunidade, no local menos abastado, também tem oportunidade, porque as pessoas, elas precisam, do nosso atendimento, as pessoas precisam, do nosso acolhimento, as pessoas precisam, que nós atuemos, então, dentro daquilo, que a gente vem ensinando, do simples, do prático, do objetivo, de você fazer as cortesias, ah, mas eu não tenho cliente, Roberto, como que eu faço? Eu já ensinei várias vezes, e não me canso de ensinar, dê as cortesias, mostre o seu trabalho, mostre que você está pronto, está pronto de que jeito? Você está pronto o seu querer, a sua vontade, o estar pronto, é a sua vontade, o seu desejo, de fazer melhor a cada dia, faça o melhor, que os seus resultados, vão surgir, e assim, cada um no seu tempo, no seu nível, de determinação, você vai conquistar, os seus objetivos, os meus, estão sendo alcançados, nem por isso, eu vou deixar de trabalhar, deixar de avançar, preciso avançar, cada vez mais, respeitando o meu cliente, respeitando os meus alunos, respeitando a todos, e colhendo, o melhor, que a vida pode nos proporcionar, seja você, muito bem-vindo, você é meu aluno, você é minha aluna, se você não é meu aluno, não é minha aluna ainda, no momento oportuno, você, estará conosco, estamos aqui, de braços abertos, e uma vontade, incrível, de poder ajudar, a todos, e a todas vocês, grande abraço, sucesso a todos, nos vemos, no próximo vídeo, no próximo vídeo, Obrigado.